Música Fala rapaziada, beleza? Aqui Estamos no torneio do Bicudo Hoje Abrindo aqui com um grande desafio Maiko vs Vitor Vitor mata duas Valendo 10 mil Para quem bate 7 mãos Laulava 10 Clarina Laulava 10 Vitor mata duas Beberle 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 Ar数 Escuela Do 1x0 para o Maicon, aqui é para quem bate 7. Vamos acompanhar esse jogão de sinuca, Vitinho vs Maicon. Estou aqui em Araruama, Rio de Janeiro assistindo, seja bem-vindo, Fábio Salgueiro, é nóis. Aqui o Maicon dando aquelas promoções para um leão que nem Vitinho, mas dando um show de sinuca, mostrando a força que ele tem na sinuca brasileira, fazendo 2x0 já para quem mate 7. 2x0, Vitinho com a promoçãozinha para matar duas, mas a coisa não está muito boa para ele. Maicon aqui jogando o fino da sinuca, Maicon hoje que veste verde. Homenagem ao nosso amigo, tacada de mestre, o Andrezinho aqui, que está sem a camisa do patrocinador. E já tira o partido, já parte para fechar mais uma. Aí fazendo 3x0, vai ser mais rápido do que o Enterro de Pobre, pelo jeito que está indo aqui. Aqui é para quem bate 7 mãos. Então o jogo rápido. 3x0 para o Teixeira de Freitão. 3x0, o Vitor mata só duas, rapaz. O Vitor mata duas, mas não está conseguindo nada contra o Maicon. O Maicon jogando o fino da bola. Jogando muito a sinuca, está bem inspirado aqui. Estava batendo uma cicha com o pessoal aqui, treinando. Esquentando os mocotóis. Aqui o Vitinho não acerta uma bola. Um jogo rápido para vocês aí que estão nessa tarde de domingo, pegando aquela macarronada. Estão aí na casa da sogra, que nem diria o Faustão. Valeu, Fábio Salgueiro. O YouTube realmente está com as frescuras de vez em quando, não notifica nada. E aí já viu, né? Voltamos na mesma lá. Beleza? Aqui estava... Tinha dado uma travadinha rápida aqui, mas já retornou à internet aqui. Já voltamos à transmissão desse espetacular jogo de sinuca. Onde o Vitor mata só duas contra o Maicon de Teixeira. E o Maicon jogando muito bem aí. Maicon, o Ícaro, manda um salve aí para o Maicon. Vamos ver se o Maicon consegue trancar mais uma partida, fazendo 4x0. Em cima do Vitinho, o Maicon pegando muito bem aqui em Minas Gerais. Ontem ganhou do Baianinho. E depois perdeu para o outro rapaz aqui hoje. Então o que levou de lucro ontem perdeu para o rapaz aqui. 4x0 para o Maicon. Fala, Fernando. Beleza? Que o Vitor leva só para matar duas, mas não está conseguindo tirar o melhor da sinuca não, hein? O homem disparou 4x0. O Vitor agora até que conseguiu matar uma bolinha, vai fazer a primeira partida. Dentro da série. Que é uma série curta para quem bate sete mãos. Um jogo bem rápido para vocês aí. Nessa bela tarde de domingo. Hoje, último dia aqui dos jogos aqui no torneio do Bicudo de Sete Lagoas. Onde vai ter o torneio de Paroímpa hoje para... Fechar com chave de ouro aqui. Então hoje bastante jogos aqui. Esperamos ir até tarde hoje com bastante jogos para vocês aí que estão em casa e gostam bastante de sinuca. Sinuca hoje que está tomando o lugar aí dos futebol. Antigamente o pessoal assistia muito futebol. Com a péssima qualidade do futebol brasileiro. O pessoal está migrando tudo para sinuca. Hoje toda live de sinuca aí tem bastante espectador. E a cada dia crescendo mais. E aqui o Michael dando efeito na bola. Puxando a bola com o passinho para trás igual o Michael Jackson. Então hoje o pessoal tudo viciado em sinuca. E daqui a um dia vão transmitir até cacheta de baralho. Aí vai ficar bem legal para quem gosta de... De assistir jogos de boteco. 4x1 o Vitinho buscando se recuperar na partida. Uma partida que está meio ruim para ele. Para quem bate 7. Se deixar essa bola de tiro aqui o Michael está pegando muito bem. Aí eu vou dizer para vocês que o Michael marca a quinta partida. Só se pegar muito ruim ali. 5x1 para quem bate 7. A coisa está rápida demais. Mas até que aonde vende a Ponte Chips. A Ponte Chips é uma representante comercial rapaziada aí. É só me chamar no Instagram aí que eu passo o WhatsApp do rapaz lá. Ele manda biscoito de papaguara. Manda todo tipo de mercadoria para você aí. Beleza? Valeu Cleiton. Recife, obrigado. Mas até que aonde vende essa batata eu já falei. Alô, pretão. Aqui o Victor marca a segunda mão. Boa tarde aí do Brasil todo, viu? Boa tarde aí do Brasil todo. Eu sei como é que é. Baiano Catarina. O Baiano Catarina acabou de passar aqui. Mas dá um salve aí para o David. Lima Lima. Aquele abraço. Petrolina Pernambuco junta conosco aí. Valeu rapaziada. Isso o papaguara está fazendo. Vai perder. Não entendi aqui o Roberto. O jogo é 10 mil de cada um. 20 mil reais. Tem um bolo de nota ali à esquerda na mesa de sinuca. Para quem bate 7, Vitinho mata só duas. Pega essa promoçãozinha aqui em Minas Gerais. Aonde vai... Mano, eu não vou tomar uma bebê não. Eu vou tomar só essa aqui. Não é grave se eu for tomar. Não, se eu for que não ganha tomar bebê. Mas essa eu vou tomar. Não, mas se eu for que não ganha. Mas é só essa hoje. Valeu Rodrigo. É. Ponte Chip muito boa. A batata já comprei aqui em Marília. Ótimo preço. Isso. A Ponte Chip está patrocinando a gente também. Ele tem biscoitos papagora lá para quem quiser conhecer. Se quiser vender em São Paulo, revender aí. Só dá um toque aí. E aqui o Mário da Milha, gato. Vitinho vai bater a terceira mão. 5 a 3. O Maicon deixa o Vitor encostar. Será que o Maicon está querendo emoção nesse jogo? A gente não sabe dizer, viu? Boa tarde. Abaço de Itambaiana. Sergipe. O Bergui Andrade está por lá. O Everton Santiago. Estamos precisando de uma resenha do Catrino e do Lobisomem. Lobisomem está na terra dele. Não vai vir para cá. Então se quiser ver o Lobisomem agora, vai ter que aguardar algum torneio aí que ele possa estar comparecendo. Ele não veio para cá. Como estava no cartaz, né? Então vamos torcer para que ele apareça em algum outro evento. Eu também queria conhecer ele ao vivo. E acabei não conhecendo o Lobisomem lá de Goiânia. Não sei qual é a cidade que ele mora lá. Que acho que o Vitor vai descansar nessa partida aqui agora. Vai conseguir pegar aquela bola 3 ali com uma certa qualidade. Não, ele vai na bola 6 primeiro. Para trazer o bolão aqui para cima para pegar 3. Colocação espetacular do nosso amigo Valmi. Maicão de Teixeira de Freitas. Seis para o Maico. Maico Pifa bagaça. Aqui para o Vitor escapar está bem difícil. Vai ter que acertar muito bem. Não pode errar nada. O Maico precisa só de uma parada. E o Vitor precisa bater 4 em seguida. Então o jogo é ruimzinho para o Vitor, viu? Seja bem-vindo, Rony Madruga. Baianinho não vai jogar hoje. Então a gente não sabe se o Baianinho vai jogar o torneio de Paroímpas. Se vai vir aqui para o salão. Mas estamos no aguardo. Pode ser que ele apareça aqui sim. Então vamos aguardar aí. De repente daqui a pouco o jogo do Mauá ao vivo para vocês aí, beleza? O Lobisomem tem muito medo de viajar de avião. Todo mundo querendo filmar este espetáculo aqui de jogo. Espero que não seja só uma sériezinha. A gente espera que eles joguem mais uma. Pelo menos mais uma, né? Para o vídeo não ficar tão curtinho. Afinal, a gente tem pouco tempo aqui de gravação. Aqui o Maico jogando muito bem. Sem peso nenhum nos braços. Vitinho parece com um saco de cimento nas costas. Não está indo bem. Deixou a bola 6 para o Maico dar uma espetada nela ali. Maico faz uma defesinha. Joga o bolão atrás da bola 12. Vitinho faz a mesma defesa. Só que deixou a opção do Maico jogar o bolão aqui em cima. Deixar o tiro para ele. Vamos ver se ela arrisca lá. E aí consegue matar uma das duas lá. E se deixasse a bola 6 no meio, acho que foi para o Vitor. Agora a gente não vê nada. O Vitinho parou na frente ali. O Maico não arriscou matar a bola lá. Deixou a bola para o Vitor. O Vitor está matando a gente. Que provavelmente vai terminar a série, rapaziada. E se o Maico for matando, não? Ah, acabou, rapaziada. Sete. É na melhor de três, né? Duas séries de dez. Ah, é duas séries? Ah, então. Aqui, rapaziada. É na melhor de três séries. Então vamos colocar um placazinho de séries aqui para vocês aí. Aqui. Ah, tá, dá pra lá. Pronto, então para a casinha de série, 1 para o Maico, 1 para o Zéreo para o Vitor aí. O Lobisomem não veio porque está nas trevas, aí ele lascou, hein? Que 1 a 0 de série, por mais que esse meu placar de série aqui está bem ruim, acho que eu vou colocar... Deixa eu colocar, já sei como eu vou fazer, peraí. Tem que dormir, né, cara? Eu vou dirigir 7 horas, né? E aí Obrigado. Pronto, coloquei Mike 1x0 ali, pus o número 1 ali do lado do... Deixa eu colocar isso, colocar numa cor vermelha ali que aí fica mais... Pronto, ali ficou 1x0 pro Mike ali, acho que dá pra vocês entenderem que tá 1x0 ali. E agora é 1x0 pro Vitinho aqui, deixa eu dar uma zerada no nosso placar. 1x0 pro Vitinho nessa segunda série aqui. É, dentro desse dado eu arrumei já o placar, tá tudo certinho, o número em vermelho é o número de série, o Mike vence uma. Então na melhor de 3 séries aqui. Depois eu corrijo o texto lá da live, que aqui eu achei que era quem batia 7, mas é na melhor de 3 séries. Então se o Vitor ganhar essa daqui a gente vai ter uma terceira série de desempate. deixa eu só editar aqui a... a nossa... a nossa descrição da live. E aí E aí Pronto rapaziada, agora sim, Vitinho 2x0. E aí E aí E aí E aí 2x0 nessa segunda série aqui. Vitor tentando se recuperar, tentando buscar a nega. Vamos ver se vai conseguir. O desafio de 7 Lagoas, Minas Gerais. Jogo de bolinho, o Mike Vitor 10 mil de cada. Isso. Aqui o Vitor mata só duas. Promoção que o Michael dá pra ele. O Michael ganhou a primeira série aí. E agora Estamos na segunda. Vitinho indo muito bem, 2x0. Vamos ver se ele Consegue Consegue buscar. Ele mata só duas. Então Colocação de bola ali. Agora foi boa. Se ele matar essa vai fazer 3x0. 3x0 Vitinho. Vou tomar agora. Deixe que você esquentar. Aqui ó. Deixa ele no céu. Isso aqui não é a sua não. É o outro que o Rodrigo trouxe aqui. A sua tá aqui de baixo, já lá. Vai. O calor da porra aqui é foda. Só acompanhando direto de Judiá Judiá Alagoas, valeu 3 a 0 pro Vitor Agora nessa segunda série Fala Luiz Fernando, beleza? Esse Neves é figura Oxi Aqui 3 a 0 Vitor Hugo O garoto tem que conseguir Levar essa pra Negra Senão vai dar adeus A 10 mil reais dos patrões Aproveitar aqui e mandar um abraço Para os nossos patrocinadores O Biscoito Papaguara A loja do Faustão Lá no centro União da Vitória Lá no Paraná Tudo para eletrônica e informática Acessório de eletrônicas em geral Também aí para a WS Materiais de Construções Lá na zona Sul de São Paulo Lá no Jardim Comercial Beleza, rapaziada? Vagnão é gente boa mesmo Vagnão é gente boa Não tem o que falar dele Mas até que já está bem de vida Eu estou dando para viver Estou dando para viver ainda Baianinho já chegou Por enquanto a gente não vê o Baianinho aqui Que o Maico Perdeu mais uma Vitinho 4 A 0 Que que é isso? Parece que vamos ter emoção Tudo caminha para termos mais uma série Depois dessa série decisiva A série da Negra Onde Vale 10 mil reais Para quem bater Duas séries diretas Beleza, rapaziada? André Miguel Boa tarde meu amigo Mas até que Um grande abraço De Montes Claro Minas Gerais Mas eu moro no Rio de Janeiro Há 25 anos É nóis Muito obrigado aí André Miguel Pelo superchat Traz um queijo Daí negão Pede o Milton Churrasqueiro Rapaz Se eu falar para vocês Que eu não vi Uma banda de queijo por aqui Tirando no mercado Eu também tinha Essa ilusão de chegar aqui Eu ia ver Pão de queijo Nas barraquinhas No meio da rua Ia ver Bastante Bastante queijo E pão de queijo Eu não vi nada disso aqui não Uma cidade grande aqui Como outra qualquer Esse negócio de que mineiro Gosta muito de queijo Eu acho que é só Folclore mesmo É de Papagora Vai derrubar os youtubers Não, não, não Vai fortalecer Acredito eu Alisson Boa tarde Salve Então Mais gente boa Da sinuquinha brasileira Valeu, obrigado Salve para Santarém Do Pará O Alexandre Está por lá conosco Ricardo Santo Baianinho já chegou ainda Ainda não vimos o Baianinho Aqui no salão Vamos ver se o homem Chega daqui a pouco Mas até que já está bem de vida Estou quase rico Rapaziada fala muito Nem precisa Só deixar o jogo rolar Milton Milton Prefeitura Parabeniza Como é o partido O partido O Vitinho Está matando Só duas aqui Está passeando Em cima do Maicon Fazendo 2 a 0 Não Fazendo 4 a 0 Na cabeça do Maicon Agora Maicon Na primeira série Fez o que quis Com o Vitor Agora na segunda série Não sei o que aconteceu Com ele O Vitinho está jogando Solto 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 Sem nenhuma dificuldade Está marcando 4 a 0 E agora O Maicon Mato Uma espetacular A bola Pode estar fazendo A primeira partida Nessa segunda série Onde perde de 4 Para o Vitinho Acabou errando Ali de novo O Vitor Bom nesse estilo Que eu já conheço O garoto de São Paulo Se pegar bem ali Vai fazer 5 5 para o Vitinho Se ele matar Essa bola Vamos ver Se ele dá conta De matar Essa Se dá conta De matar Essa daí Nossa senhora Fuzilou Sem piedade O menino Vitor 5 a 0 Garotinho Voando Maicon Não dá conta De segurar O moleque Nessa segunda série E o bicho Está solto Matando Só duas 5 a 0 Para quem bate 7 Jogo bem Bem atípico Da primeira série Onde o Vitinho Acabou Perdendo De 7 A 3 Para o Maicon Manda um salve Para o Léo De Uberlândia Mazetec Está mandado Léo É nóis Muito obrigado É Dana Trindade Aquele abraço Para estar com a gente Volta Coroline Diz o Fábio Nobre André Luiz Você é gente boa Obrigado É nóis Manda um salve Para o Léo De Uberlândia Já mandei Nossa que bola Foi verdade O Vitinho Agora Deu uma sapatada Ali Que quase arranca O ferro da caçapa Numa violência Monstra Aqui 5x0 O Maicon Agora Dá a milha gata De novo Vai levando Um valeio Nessa segunda série Para o Vitinho Aqui Vitinho Muito bem Nessa Nem parece O mesmo garoto Da primeira etapa Onde perdeu De 6 7x3 Agora vai fazer 6x0 Acredito eu Só se o bolão Ficar grudadinho Não der ângulo Para bater Não A bola está boa Para bater Vitor é bom Nessas bolinhas Aí Me parece Até Me parece Até Que essa bola Não caia E realmente Antes de eu falar O Vitor bateu Nem deu tempo De eu falar A ver se o Maicon Consegue fazer A primeira Para não ir de zero Como é que pode O rapaz Jogou Monstro Na primeira série Na segunda série Não sei O que se passa Ali Como é que toma 5 direto Assim 6x0 6x0 Meu pai de céu Então peraí Que eu vou marcar Mais essa Então o Vitor Está pifado É isso Se o Vitor Batesse aqui Vamos para a nega Ver se o Vitor Fecha essa série Ave Maria Parece que a última bola Fica bem maior Todo jogo Que você vê Que o cara Está para trancar Ele costuma Errar umas bolas Até que fácil O Maicon Saiu do zero 6x1 Maicon Escapar Dessa Que é a mesma coisa De cair Escapar De uma queda De avião Porque escapar De 6x0 Era difícil 6x1 Agora Mas o que você achou Do Vagnão Interferiu No jogo Do Gugu E do JP Ontem Então eu não assisti Não rapaziada Não sei Dizer para vocês Lá Então eu não posso opinar Beleza Carlinhos Beleza meu brother Boa tarde a todos Está cheio de gambar Aonde Está cheio de gambar Maicon Perde a nega Também Ele é sempre assim Será que perde Sei não Ele vai bater A segunda mão Agora Provavelmente Ele vai dar Um efeito Vai mexer Naquela bola 5 do outro lado Pegando a 11 Não saiu Muito bem A colocação De bola Não sei se ele vai Arriscar no meio Vai só fazer Uma defesinha Fez só uma defesinha Colou a bola 5 aqui embaixo Então eu não sei opinar Nessa questão Se o Wagner não opinou Ou não Porque eu não estava presente Então eu não sei Falar para vocês Aqui o Maicon Marca a segunda partida Então a gente Para poder opinar Tinha que estar Está no lance Para poder ter uma opinião Formada Então eu não vi Então eu não vou poder falar Beleza Manda um salve aqui Para Minas Gerais Valeu Patrício Oliveira É nóis Jorge Boa tarde Manda um alô Aqui para Cabro Fio Petão Levei um tombo No curso Do baianil Mas ele sumiu Como assim Jorge Paulo Que isso Rodolfo Santana Vitinho Deveria pelo menos Estourar É Então aí é o acordo Que eles tem lá Juliano Boa tarde Petão De boa irmãozão É nóis Juliano Estamos aqui Num calor Gostosinho aqui Minas Gerais Sete Lago A cidade bem Confortável A única reclamação Que eu tenho aqui É do Hotéis e pousadas Ser bem caros Mas de resto Está tudo de boa Aqui Beleza É Maiko está cozinhando Para não perder O parceiro Será que é isso? Aposto que na negra Maiko voa E mata tudo Diz ali o nosso amigo Cássio Rafael Salve Pavilhona Rondônia Pretão É nóis Daquele jeito Boa tarde Azulão O Julio César Dormiu demais Que ficou com a cara Enxada Vocês enxerguem O Vagnoni prestou O taco maior Da mesão Só isso Ah tá Vamos ver se o Vitor Fecha a parada Então vamos para a negra Zero a zero De novo Vamos zerar Nossa bagaça Aqui E agora Quem vence Essa bagaça Um a um Agora Rapaziada É obrigado a perder Duas Desce Quem me elevou Acho que é a mesma coisa A negra Não 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 Aqui eles combinem Ligar de 2 a 0 Você vê Tem que ganhar tudo Mas tem que fazer Descobinando isso Vamos lá. Vamos lá. Então agora é para quem faz oito. A disputa da nega. Um a um no geral. Beleza? Cantor. A Vanusa morreu. Verdade. Isso aí é verdade mesmo. Que o pessoal ainda matou na nossa live. Mas a Vanusa realmente morreu mesmo. Agora a nega para quem bate oito. Vamos ver como é que se sai. O Marco já que nessa segunda série. Não viu a cor da bola. Levou um vareio de sete a um. Sete a dois aliás. Vamos ver. E vence o desafio. Versus. Vitinho mata só duas. Agora vai ser oito. Oito. Para quem bate oito agora. Viu gente. Tiago. O Michael sempre joga esse jogo com o Vito. Dificilmente Michael ganha. Legal essas bolsinhas suas de pegar rapaz. Isso. Essas mesmo. É uma bolsinha ótima para você arrumar. Uns garotos. Ai ai. Quem é aquela menina mexendo no celular? Eu não estou vendo nenhuma menina ali não. É a minha net ou a sua está travando. Aqui a minha está de boa. Baixa a resolução. Aí eu estou em 1024. Beleza? Estou na resolução bem alta mesmo. Ele não está dando aula de curso. Paguei duzentos reais. Mas acho que o curso é online. Negão. Seu canal está travando. Aqui está normal. Estou assistindo no celular aqui. Está perfeito. Sem nenhuma trava. Talvez seja a sua internet. Baixe um pouco a resolução. Eu estou em 1080. Coloque aí. Em 480. 720. Que talvez venha a baixar a qualidade. Não fica travando. Beleza? Fábio disse que o Colibri é simpático. Recebe super chat. Deixa a net travar. É para acabar. Aqui está tudo de boa. Não está travando nada. Estou assistindo com outro celular aqui. Está tudo normal. Camilinha. Camilinha. Camilinha está assistindo o Ruruzinho jogar aqui. Versus o Maico. Camilinha deve estar lá em Sorocaba descansando lá em Votorantim. Aquele abraço. Camila. Mãe de Vitor. Está assistindo a gente aí. Pediu para dar um salve aqui para nós. Beleza? 0 a 0. Jogo bem disputado. Agora começa na negra aqui. Maico na primeira série não viu a cor da bola. E aqui o Vitor faz 1 a 0. 1 a 0 para o Vitinho nessa série de desempate. Onde quem bate oito leva a grana para casa. O Fábio Nobre está enxergando coisa no Júlio César que eu não vejo. Será? Ai, ai. Estamos em Sete Lagoas. Vou embora amanhã para São Paulo. É que espaço é de você? É, espera aí. Olha lá. Você está fora do nível. Agora sim. Boa tarde, Mazotec. Cilanda, DF é nóis. Fábio Franco, beleza? Manda um abraço para o meu tio. Seu tio aí tem um nome bem legal. O Marcos. Aldo Filho. Manda um abraço para mim. Goiânia está mandado. Aqui a negra para quem bate oito. Maico versus Vitor Hugo. Vitor de São Paulo. Maico da Bahia. Maico que falou para mim que após esse torneio aqui vai para a Bahia descansar uns dias. Antes de voltar para São Paulo para o torneio que vai fazer em dezembro. O torneio do Marcos em dezembro vai se lá no bola oito. É em São Paulo, no bairro do Itaquera. Próximo ao estádio do Corinthians. 1x1. 1x1. Não será? Tinha o buchicho mesmo que ele ia estar chegando com ele mesmo. Estou preferindo você assistir você do que o Vagnão. Você é uma revelação na narração. Valeu, muito obrigado. André Luiz aqui. A gente fica muito agradecido aí, beleza? Que o Maico tenha a chance de trancar mais essa partida. Pegou muito bem. Puxou o bolão com uma qualidade excepcional. Deixando a bola 4 na cara do gol ali para fazer 2x1. 2x1. Maico de Teixeira. Nessa negra para quem bate 8, rapaziada. Aqui quem bate 8 leva 10 mil reais empatado de série. O Vitor perdeu a primeira de 7x3. Ganhou a segunda de 7x1. E agora disputa com o Maico para quem bate 8 nessa terceira partida direto aqui. Beleza? O torneio do Bolinho que ganhou foi o Gugu. Gugu sem medo. Gugu de contenda. Acabou vencendo o Dragão na final. Thiago Cunha. Está esperto aí, garoto. Infelizmente o calor é imenso. Rapaz, esse cara não tomar uma aguinha, não tomar um refrigerante, um açaízinho fresco aqui. O cara cabra bem no bico, viu? A cidade aqui é bem aconchegante. Boa demais, bem quente aqui. E aí o cara tem que tomar alguma coisinha, senão não refresca a pele. Porque moro em Cabo Frio, janeiro. Se morasse em São Paulo, daria um pau no Baianinho. Anúncio, os cursos, paguei e sumiu. O cara sumiu, hein? Você queria fazer um curso com o Baianinho pessoalmente? Eu acho difícil, hein? Ai, ai. Para cima deles, o Maico fala o Felipe. É, Mastec manda um alô para a galera de Campo Branco, aqui no Rio de Janeiro. Sinuquinha Líder, ele está lá trabalhando de gesseiro, né, Sinuquinha Líder? Nosso amigo Flávio Bahia. Rodrigo Teixeira, valeu, obrigado. Milton, Milton, Baianinho, Minotti, Frank Aguiar. Putz, se chegar o Frank Aguiar aí vai ficar espetacular, que é a bagunça que já pensou. Frank Aguiar está gritando, auu. Aí ficava legal, né? Ai, ai. Mengão vai comer o galo hoje, será, bichão? Mengão esses dias fez umas partidas esquisitas. Ganhou de um forte, perdeu para um fraco. Sei lá, viu? Mas, Sérgio, meu querido, quem ganhou a copinha ontem no bolinho foi o Gugu Sem Medo. O Gugu foi muito bem aqui no torneio de três bolinhas. Acabou vencendo aqui, lá na madruga. Um alô aqui para Juazeiro da Bahia. Nosso amigo Israel está por lá assistindo a gente. Fiz uma entrevista com o Rui Trindade, está aí do seu lado, de bigode branco. Quem é Rui Trindade? Eu não sei quem é Rui Trindade. Aqui, dois a um para o monstro de Teixeira de Freitas. Pede ali para o pessoal dar um espacinho. Ele foi abaixar ali para conseguir dar uma tacada. O cara acabou dando uma encoxada nele. Ele não ficou confortável. Acabou errando a bola aqui. Vai deixar a bola para o Vitinho dar um tiro ali. Mas a bola três, eu acho que a três aqui, se encontra defendida na tabela. Sócio Vitor pegar um efeito contrário e conseguir descolar essa bola ali. Não, não deu conta. Vai para a troca de defesa. Ah, entendi, Jorge. Opa, beleza, Mazetec. Boa tarde a todos. Valeu, José Jorge. É nóis. Ele, Nelson. Você queima, Mazetec, bastante, nego, velho. Estou nem sabendo que o Baianinho dá curso. Eu também não sabia, não, que o Maico acaba de dar milha-gato. Deixa a bola três. Boa para o Vitinho bater. A parada é ficar de dois a dois. Dois a dois. A bagaça empata, rapaziada. Nessa decisiva, para quem bate oito. Flamengo três a um, diz aqui o Varney. Caiu foi em golpe do contra o fake, parceiro. Será que foi isso, o Rummenic? É, Crandiaro Moderna. Manda um salve aí para Charles, claro, em Tauã, no Ceará. Aquele abraço aí, meu brother. Manda um alô para Xingará, no Pará. O André Souza está por lá. Vou compartilhar sua live aí no Facebook. Está dizendo aí o nosso amigo Flávio Bahia. Nosso parceiro aí que gosta de meninos fortes de academia. É emoção até o fim. Fala o Rob Pizzus. Tinha o Michael soltando a pata ali, descendo o sarrafo. Vamos ver o que é que faz ele ali. Se mata aquela nove, põe algum efeito para mexer na 14 ali. Fez só o básico mesmo. Talvez pode fazer um cortezinho ao estilo bola lisa, né? Ao estilo brinquinho de bola lisa. Vamos ver se deu certo. Não conseguiu. A bola vai abrir um pouquinho. Pode sobrar um tiro para o Vitor Hugo ali. Queimar. A caçapa na sapatada ali. 2x2. O jogo pegado. O jogo apertado. Mais do que pouco na garupa da bicicleta. Maqui estuda a defesa que vai fazer ali para conseguir escapar. Vamos ver o que é que ele vai fazer ali. Defende perfeitamente o Michael. Uma qualidade excepcional. O jogo é caro e esses peru colando na mesa não tem espaço para os jogadores. O jogo é bom. A rapaziada quer tudo assistir o jogo. Então é difícil você conseguir pôr esse povo para fora nessa altura do campeonato. Acho que o Vitor agora errou a defesa. Vai deixar a bola boa para o Michael fazer a terceira partida. Isso. O Michael tem que tirar da branca. 3x2. Que excepcional trancada do Michael. 3x2 nessa nega para quem bate 8, rapaziada. Para quem bate 8. O pessoal não respeita o espaço dos jogadores. Vamos de like, galerinha. Valeu, obrigado. Edmontier. Evandro. Açougueiro ligado no jogo. Opa, valeu, meu brother. Obrigado. Robson. Estou na área. Seja bem-vindo, Robson. Acabou a pandemia aí, negão. Nem estou sabendo que tinha pandemia. Está tendo live do Tiringa, mas o jogo está melhor. O Thiago está assistindo o Tiringa. É um ló para a galera do Castanhal. Aquele abraço, André Souza. Manda um alô aí para a minha mãe, Francisca. João Dourado está assistindo vocês agora. Valeu, Israel. Obrigado aí pela preferência de estar acompanhando aqui no canal do Pretão. Beleza? João Pessoa, Paraíba. O Jorge Silva está por lá. Está estralizado com a gente. Vamos fazer uma vaquinha para a Colibri. Comprar um pedestal para firmar de celular na mão. Esse Jorge pegando no pé aí do nosso amigo Colibri. E os mata colada. Manda um alô para Ronilson de Manaus. Aquele abraço, Rony, meu brother. Valdemir Veloso, Timão, Mar. Timão está horrível. Um abraço para a galera de Pernambuco. Alexandro Barbosa também aqui sintonizado com a gente nesse exato momento. Num caluzinho bem gostosinho que faz aqui em Sete Lagoas. Michael começa a reclamar da bola. E o Vitor não tem nada a ver com isso. Faz 3x3. 3x3. A bagaça empatada de novo. Jogo apertadíssimo para os dois aqui. Ninguém leva vantagem de nada. Jogo bem disputado agora, hein? Francisco Rui Trindade. Um dos maiores jogadores de sinucão no Brasil. O Vagnon vai te apresentar. Ele está de bigode branco. Não conheço o Rui Trindade. Mas se você diz que é forte, provavelmente seja forte mesmo. Mas não é que esse cara de rosa atrás de você está te encoxando? Está não. Eu estou sentado numa cadeira aqui. Está longe. Valdemir Veloso Timon Maranhão. Samuami Michael. Jogão. Isso. Espetacular jogão. Manda um alô aqui para o Ritrama. Locações de Monkey Patrão Alexandre. Yasser Isa Gomes. Beleza? Alexandre, por onde anda a frente ou atrás? Não entendi. O segredo do negócio é investir no negócio. Bela bola do Michael. Eu preciso descobrir porque se chama o Valmir de Michael. Não sei se ele gostava de imitar o Michael Jackson. Uma hora dessa eu pergunto para vocês. Trancada espetacular do Valmirzão agora fazendo quatro no jogo. Quatro a três. Criançada. O Michael passou uma na frente. E você aí na sua residência com o pezão no sofá. Está torcendo para quem? Para Vitor Hugo. Ou para o Michael. Aqui o Michael faz cinco para quem bate oito. Vitor Hugo não tem as brancas. Tem só a vantagem de matar duas. Deu branca. Vai para o Beleléu. Não escapa de perder a partida. Com isso o Michael de Teixeira de Freitas faz a quinta partida. Para quem bate oito precisa bater mais três. Para ficar com as moedas do Vitinho. Manda um alô para Andradina, São Paulo. Ligado aí. Neto, Neto conosco. Newton Rocha. Salve galera. Beleza? Imperatriz do Maranhão acompanhando aqui. Seja bem-vindo. Rodrigo Almeida. É nóis. Manda um alô aqui para... Já falamos. Manda um alô aqui para... Ritrama. Locações de caminhão. The Monkey. Patrão Alexandre. Fortaleza. É nóis. Valeu. Frank. Frank faça uma garça de que não é verdade. Tudo combinado. Será que é? DVD mata. Mas até aqui. Abraço para o Pedro. Sei que para o David Goiânio. Aquele abraço rapaziada. Salve galera. Me manda um abraço. Londrina Paraná. João José. Aquele abraço do... Seu amigo pretão Mazitek. Aqui direto de Sete Lagoas. Ao vivo. Para todo o país aí. Beleza? Esse jogo vai ter vaga para o Baianinho. Se o homem chegar no salão cedo aqui. Provavelmente tem, né? Salve galera. Um abraço de Londrina Paraná. É nóis. Estou torcendo para o Maico. Futuro sucessor do Baianinho. Diz o Israel. Será que o Maico consegue... A mesma fama que tem a... Que tem a... Aquela figura... Alienígena que é o Baianinho. Que o Baianinho faz coisas que... Só ele consegue. Fazer uma vaquinha para o Colibri. Comprar um tripé. Haja abraço para fazer filmagem daquele jeito ali, viu? Não é fácil não. Nada combinado. Quando vale dinheiro. Porque ninguém quer perder. E bastante dinheiro esse jogo. Uma raça. Que erra. E chau mesmo. É isso daí, viu? Patrícia Oliveira. É nóis. Maianinho vai para a revanche com o Maico hoje. Então vamos. Estou sexy, né? Afinal, a gente está aqui no aguardo de bons jogos. Bons desafios. Para levar para você no seu conforto. Enquanto você... Assiste aí. Sentado no sofazão. Com aquela unha podre. Tem uns caras que jogam a bola aí. E levam um pisão na unha. Ela nunca mais fica igual. Com o seu chinelão havaiana no prego. Ou você que é patrão naquela Raider, cara. Maico acaba jogando uma bola ali. Trava nos bicos. O Vitinho tem a chance de bater puxando um pouco esse bolão. Ou batendo o bolão vai bater embaixo. Puxando um pouco para trás. Para tentar vir aqui. Pegar a bola 6. E fazer a quarta partida. Foi perfeita a colocação de bola do Vitinho. O Vitinho pode ganhar a quarta partida. Ficando 5 a 4 para o Maico. Basta o Vitor matar essa bola. Belezowski. 4 para o Vitinho. 5 a 4 aqui para quem bate 8. O jogo é bom, rapaziada. O jogo é bom. Jogo de alto nível. Bastante categoria para você aí. Que está nesse domingo. Descansando para na segunda-feira. Continuar em casa coçando o pé. Porque tem uma pá de gente que nem está trabalhando ainda. Manda um oi aqui para a turma do 101, negão. Valeu, é nóis. Valeu, Anivelson Ribeiro. É nóis. Obrigado. O Baianinho vai de tecno. Não entendi. Valeu, valeu. É nóis, João José. Cristiano Henrique. O patrão do Vitor deve ser maluco. O Vitor aqui, na verdade, ele fez um... Um catado, né? O Vitinho é um dos poucos caras que faz um catado. Ele sai no salão, pega mil de um, mil de outro, mil de um, mil de outro. E põe o jogo. O moleque é bom nesse negócio aí de... De arrecadar grana para armar o jogo, beleza? Mas até que você é uma figura. Parabéns pelo canal. Só alegria. Obrigado, José. É nóis. É combinado, é nada. Esse aqui não é nada combinado não. Porque o Vitor recolhe o dinheiro no salão, viu? O Vitinho é um dos poucos caras que chega no salão e não fica parado. Ele costuma sempre armar um jogo aí. Sempre buscando, tá jogando algum desafio. Jorge Paulo Preto. Como esta dança já colocou a mão na nota de 200. Rapaz, nota de 200 eu só conheço por foto. É bem difícil da gente pegar essas notas de 200, viu? Eu sei que nessa viagemzinha aqui para Sete Lagoas, já gastei todas as moedas que tinha no porquinho lá em casa. Não sei se vocês lembram aí de um episódio aí que o Seu Madruga quebra um porquinho lá. Lembra muito o Mazitec fazendo isso para viajar aqui para Sete Lagoas, viu? O Seu Madruga do Chaves, para quem não acompanha aí. Uma anonçada aí para a turma do GBN nas 17, meu amigo. Valeu, rapaziada. É nóis. Vitinho vai para cima de Maico de Teixeira. Empata a bagaça. Faz 5x5. Jogo duríssimo, hein? 5x5, meninos. O jogo está mais pegado do que cola Superbond quando você pinga no dedo sem querer colar em alguma tranqueira. André Souza, você que é mais experiente, quem é mais forte, Maianinho ou Maico? Um abraço. O Maianinho é relativo, né, gente? O Maianinho, ele é forte em todas as modalidades. Porém, esses dias o Maico pegou aqui em Minas Gerais e acabou ganhando dele. Então, é relativo. Eu acho que é o dia. Quando um está melhor no dia do que o outro, acaba se sobressaindo. Mas o Maico é bem forte nesse jogo de 3 bolinhas. Talvez hoje esteja superior ao Baianinho. Talvez hoje, não sei amanhã, né? Manda um alô para a Jandaya Goiás. Juliana está por lá também. Aquele abraço, Juliana. Juliana e Sobral. Esse doido que casou para o Vitor. Na verdade, o Vitinho costuma pegar um compilado, né? Ele junta bastante gente e põe o jogo para jogar. O Maico está jogando e o taco do Nego Alisson. Eu acho que sim, viu? Nego Alisson, que é lá de Goiás. Gente boa também, Nego Alisson. Isso é verdade, viu, Danilo? É o taco do Nego Alisson mesmo. Vitinho tenta escapar, se torce todinho. Sacoda a costela para trás. Mas sabe que não aplicou uma boa defesa. Se o Maico conseguir tirar a velocidade do bolão e segurar ali para pegar a bola 14. A coisa fica esquisita para o Vitinho. Na verdade, o Maico pôs uma força para o bolão vir. E a preparação de bola fica algo extraordinário. Deixa a bola na cara do gol. É só dar um tapa e está lá. 6x5 para o Teixeirão de Freitas. O garoto do Teixeira de Freitas versus o garoto de Votorantim. Vitor Hugo versus Maico. 6x5. Essa é a nega, meninos. Essa é a nega. O Cristiano Henrique sempre acompanhando. Seja bem-vindo, Cristiano. Eu estou chegando. Frank Souza Paraíba. Seja bem-vindo, Frank. É nóis. Lembrando a vocês que descobriu esse canal agora. Faça sua inscrição. Deixa seu like. É muito importante para o Pretão conseguir pagar as contas, rapaziada. As contas sempre chegam. Manda um salve aqui para a galera de Anápolis, Goiás. É nóis aí. Plínio Carlos sintonizado conosco aí. 6x5 para Maico. Maico quer buscar as moedinhas do Vitor. Eu torço para um bom espetáculo de sinuca. Eu só costumo ter torcida por um jogador quando eu costumo colocar alguma graninha nele. Mas é que eu torço pelo bom espetáculo. E a final está sendo um bom jogo. Jogo bem disputado. O dom do Vitinho pega uma promoçãozinha de fim de ano para matar só duas do Maico. E o jogão, viu, rapaziada. Um jogão, um jogão de primeira. Aqui com 15 youtubers. Meu Deus do céu. É youtuber de tudo que é lado. Pretão, só vejo os jogos no seu canal. Ah, que gostosinho, hein. Valeu, Júnior Lima. É nóis. Só mais um Maico está falando. O Carlos Cruz, aí sim. Dá um alô aqui para Valdoni, grande empresário de Lambrea, no Amazonas. É isso aí, Juliane. É nóis. Juliane Sobral sintonizado aí conosco aí no nosso canal. Ô, Tonirão. Baianinho não dava para o Vitor matar duas. Duas. Apenas o Maico faz isso. O Maico realmente... É corajoso. E dá um partido para esse moleque que é um francatirador. Moleque que tem um tiro de bola bonito, viu. Matam as bolas. Principalmente em São Paulo. Em São Paulo, esse garotinho nas mesas do cabeção lá é perigosíssimo. E aqui em Minas Gerais tem alguma dificuldade porque essas bolas são pequenas. O bolão é pequeno, o bolão é mais leve e tem um tamanho bem menor do que as de São Paulo. Isso oferece um pouco de dificuldade para o Vitinho aqui, mas ainda mesmo assim, ainda joga muito bem. É tanto que está aí. Pareio com o Maico. O Maico consegue matar essa bola 6. Matou. Não conseguiu abrir a bola 4 lá. A intenção dele era dar um tapinha, deixar a bola 4 preparada para... Para trancar a parada. Não conseguiu. Deixa o jogo aberto. Chama Vitinho para o jogo. Vitinho olha. Eu acho que vai defendendo. Não vai arriscar. Eu acho que essa defesa do Vitinho não foi muito boa. Deixou a bola 15 ali para o Maico dar um tapinha. O Maico não quis arriscar. Foi só defendendo mesmo. Afinal, o Maico está com 6. O Vitinho tem 5 para quem bate 8, meninos. Não sei, rapaziada. O Wagner está filmando. Ele está lá ao vivo lá do outro lado. Então, manda um salve aí para a Guaianese, Zona Leste. Falou o Hugo, é nóis. Sawami fala que o Maico é o melhor. Valeu, André Souza. Obrigado aí por estar com a gente aí, beleza? Frank Novo, S. Paulo, não sei o que quer dizer. Manda aquele alô para São Pedro da Aldeia do Rio de Janeiro. Tamo junto, Cláudio José Ramos de Souza. Fala, meu brother. Aqui o Vitinho errou a bola ali. Deixou o jogo aberto para o Teixeirão de Freita. Vamos ver se ele consegue trancar indo para aprifar a parada. Pega o efeito contrário. O bolão vai abrir um pouquinho. Vamos ver se força o Maico ali, essa bola ali. Aquela bola que queima o pano da caçapa. Nada, o homem foi bandido. O homem jogou na cautela. Trouxe o bolão aqui para baixo e deixou o Vitinho no aperto. Deixou o Vitinho. Tem que acertar. Essa defesa não pode dar milha a gata. Errou a defesa. É babal, Tia Xica. Vitinho que provavelmente faz a dieta do João Neto lá de São Paulo. A base de miojo. O menino é magro demais. O Vitinho é magro, viu? Ô Camila, se estiver assistindo aí, me diz qual é a dieta do Vitinho aí. Eu acho que é só folhas, viu? Folhas e miojo que o moleque é magro. Mike faz um giro de tabela ali. Não pegou nada bem. O Vitor pode empatar de 6 a 6. O Vitor dá um gole naquela água quente ali que já não tem mais gelo nenhum nesse calor aqui de Sete Lagoas. Pode empatar de 6 a 6. Levando o jogo para as emoções finais. Não, Vitor Hugo! Se mamãe está aqui, pega ele de chinelada. Como é que me erra uma bola dessa boa na boca, garoto? Pelo amor de Deus! Manda um alô aqui para a Petrolina Pernambuco. Aquele abraço. Mas isso é que manda um abraço para a Neide. Ela é minha mina. Um abraço de André, Zona Leste. Tamo junto. Valeu, André Luiz. Um abraço para a Neide também. Vitor é fraco para jogar com o Maicon. Não sei. Vitinho aqui deu milha gata. Uma bola boa de frente. A hora de empatar de 6 a 6. Colocar uma pressão nesse monstro de Teixeira de Freitas. O menino da milha gata. Mas agora tem mais um tiro ali. Podendo vir empatar de novo. Só caprichar. Agora acerta o garotinho. Vai para 6 a 6 a bagaça. 6 a 6. Está pegado a bagaça aqui. Maicon lamenta-se ali com as defesas. A Camila mandou a mensagem aqui. É magro de ruim. Porque come pra caramba. Valeu, Camilinha. Putaca, gente. É estronizado aí. Valeu, valeu. Camila mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Bahia. Também pela força aí. Sinuquinha líder. Coriline, Coriline, Coriline. Papai te ama, Coriline. Vitor Hugo versus Maicon de Teixeira de Freitas. Ele não come miújo e legumes. Ai, mas Camila é uma figura também. Vitor mata a primeira bola aqui. Já faz uso do partido. Matar mais uma bola. Vai pifar a bagaça aqui. Vamos ver se consegue. Não conseguiu matar a bola. Mas deixou o jogo todo defendido para o Maicon. Essa foi legal. Essa Camila é uma figura, viu? Ah, é assim. Já vai me intervindo. Ai, meu Deus. Vitor é neto do Maicon. Nada a ver. Você tem quase a mesma ideia. Essa da Camila foi interessante. Milton churrasqueiro. Esse Milton churrasqueiro aí. Tá na hora de... Na hora de fazer um churrasquinho e chamar o Pretão, hein, nego? Por isso da carne aí, eu tô aceitando. Até pede frango na brasa. Manda um salve pra mim. Sou o Harrison de Ribeirão Preto. Aquele abraço, meu brother. Manda um abraço pra Cíntia de Ferraz de Vasconcelos. Nosso amigo Hugo Ferreira. Aquele abraço. Rafael, um abraço aí pra Hortolândia, sonorizado com a gente aqui. Belo giro de meio. Quase que o Maicon consegue matar a bola nova ali. Mas, deixa tudo defendido ali no final. Já mandamos. Aproveitar esse... Esse momento e mandar um abraço pros nossos patrocinadores. Os biscoitos Papaguara. Especial ao Ed Papaguara. O maior patrocinador da siluca brasileira. Onde vai estar implantando a PSC Profissional Championship Snooker. Também a loja do Faustão. Lá no centro União da Vitória. Faustão que tem tudo pra informática. Celular. Eletrônicos em geral. Lá no centro do Paraná. E União da Vitória. Procura lá o Faustão. Fala que viu na live do Pretão. Pede o desconto pro homem. E é daquele jeitinho lá. Beleza? Também a Ponte Chips. Batata da onda. Tem bolacha de motor da Papaguara. Tem alguns produtos excepcionais. Digita no Google aí. Ponte Chips. Entra lá no site dos caras. Se que é comerciante aí quer uma representação comercial de produtos de alta qualidade. Procura lá o nosso amigo. Bebezão. Não de Brasília ou de São Paulo. Beleza? Também a WS Materiais de Construções. Lá na Zona Sul de São Paulo. No Jardim Comercial. Nosso amigo Wagner. Lá tem os materiais de construções. Com aquela promoção. Carregue dois sacos de cimento por 200 metros. E ganhe outro totalmente grátis. Então é isso aí rapaziada. Sintonizada conosco aqui. No meio de 350 youtubers. Vai pra onde Júnior? Vai. 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 Vamos ver se o Michael consegue bater essa mão. Maiko Pifa bagaça aqui. 7x6 menino. 7x6. Que espetáculo o jogo de sinuca pra você aí. Que chega o Júnior Snooker bem tarde aqui. Manda um abraço pra Pernambuquinha. Que veio aqui em Castanhal. E... E feia a festa. Não fez a festa. Acho que dizia isso aqui o nosso amigo André Souza. Bela bola do Vitor Hugo. Vitor vai buscar o empate. Fazer 7x7. Que jogo é esse meninos? O jogo pegadíssimo. Não pode errar essa bola Vitor Hugo. 7x7. Vamos pra... Nega. Vamos ver o que vai dar agora. O Michael lamenta-se. Essa... Defesa mal aplicada. Estamos de 7x7 pra quem bate oito. Agora emoção. A foda-pele. Você que torce pra Maiko. Você que torce pra Vitor. Maiko queimado ali. Tá chateadíssimo com a... Pifada do Vitor ali. Mas vamos lá. Vamos pra última partida desse desafio. Excepcional. Onde Vitor Hugo leva a molezinha pra matar só duas. Só duas da promoçãozinha que o Maiko dá. Maiko tem coragem de mamar em onça, viu? Dá partida pro menino desse aí. Que é fortíssimo na sinuca. Tem que ter sangue de barata. Barata baiana. Diga-se de passagem, viu? O Vitor tem a opção. A opção não. Tem o partido de matar apenas duas. As brancas ele não pegou hoje. Não conseguiu pegar as duas. Matou a primeira. Já usa o partido em cima do Maiko. Já fica ruim pra o Teixeirão de Freitas. Maiko é obrigado a torcer que o Vitor não mate essa bola de tiro. Matou de tiro o Vitor Hugo. Leva as moedas. Pra os seus patrões aqui. E pra rapaziada que tá pondo a grana. Acho que ele não vai matando. Acho que ele não vai arriscar. Já que ele tá com o partido do jogo. Ele opta por fazer a defesa. Não foi uma boa defesa. Se o Maiko matar aquela bola onça ali. E vai tirar o partido do Vitinho. Ali não tem possibilidade de cair. A não ser que o Maiko faça um giro de duas tabelas. E venha cair. O Maiko estuda o que vai fazer ali. Vai ser bem disputado esse finalzinho aqui. Crianças. A defesa não foi lá essas coisas. O Vitor pode soltar essa bola aqui. Conseguir matar. Vamos ver o que vai fazer. Não Vitinho. Não Vitinho. Vitor erra a defesa. Abre a boca. A boca seca. E torcendo pra que o Maiko pegue ruim nessa bola. Se matar vai acabar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O Maiko erra a bola no meio. Traz o bolão aqui pra baixo. O Vitor estuda se dá pra matar na sapatada. Vamos ver se vai arriscar a bola. Se matar leva 10 mil reais. O Teixeira de Freita. Vai pra pancada, Vitor Hugo. Tá lá o Vitor Hugo. Vença o desafio. Maiko chuta com a sapa. Lamenta-se. Encosta-se na tabela. Fica nervoso. Mas não adianta de nada. Não escapou do Vitor Hugo. Acaba o desafio aqui. Vitor busca de virada masgaça. leva os 10 mil reais do jogo. Que jogão rapaziada. Que jogão. Deixa o like aí. Se inscreva no canal aí. Dá uma forcinha pra gente aí. Que jogo foi esse hein. Belo desafio de sinuca. Onde Vitor Hugo pegou a bolezinha de matar só duas. E conseguiu levar o dinheiro. Não. É isso aí meninos. Terminou aqui. Camila nesse exato momento deve estar pulando de alegria lá em São Paulo. Onde o Vitinho conseguiu levar 10 mil cruzeiros do Maiko. Nesse belo calor que faz aqui em Sete Lagoas. Torneio do Bicudinho. Camila que estava assistindo lá no meio de um churrasque hein. Isso que é vida hein Camila. Ah é do bairro de Nova Sorocaba. Camila está falando pra mim aqui. Estou aqui todo mundo assistindo na torcida do Vitor. Aqui no estúdio dele. Aqui em casa. Meu marido Elton. Meu cunhado Janilson. O Gilson e o Almir. É isso aí Camila. Ave Maria. Que sufoco. Mas o moleque conseguiu mexer na carteira do Maiko. E leva 20 cruzeiros pra casa. 10 que ele podia perder. E 10 que ele venceu. Escapando. Todo zunhado. Todo arranhado. Meu Jesus amado. Bom rapaziada. Vamos terminar por aqui. Deixar essa live. Valeu Camilinha. É nóis. Então vamos terminar essa live aqui. Vamos ver o que vai sair de jogo aqui. Daqui a pouco. Ver se vai sair mais alguma coisa. Estamos com 1 hora e 16 minutos de live direta. Um espetacular jogo de sinuca. Onde Vitor Hugo conseguiu escapar das garras do monstro de Teixeira de Freitas. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que está se tornando com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta de novo aí. Beleza? Uma boa tarde pra você que de repente vai pro shopping agora. Gastar. Ô pera aí. Deixa eu falar com o Vitor. Ô Vitor. Mamãe tá aqui. Mamãe tá assistindo no estúdio lá. Minha mãe. Um beijo mãe. Te amo. É nóis. É... Queria agradecer meus patrocinadores. Biscoito Papaguara, Aquecedores Real Parque, Comércio de Carne de Mesquita e o canal do Paulo Mundo da Sinuca. Tamo junto galera. Tá aí Camila. Ururuzinho mandando aquele abraço pra você. Ao vivo. Já mandei ele te dar um abraço aí. Beleza? Então é isso daí. Vamos encerrar aqui a live aqui. Ururuzinho da mamãe mandou um abraço. E vamos ver o que a gente acha de jogos aqui pra transmitir. Ver se o Mauá tá por aqui também. Ver o que vai sair de desafio aqui. Beleza? Então já já a gente retorna aí com mais algum jogo. Nessa tarde de domingo aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Aquele abraço rapaziada. Obrigada. Andando por aqui. Obrigado.